Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ruth e hoje eu vim contar uma história. A história se chama A Menina e o Barquinho. Era uma vez uma folha de papel que veio voando pelos ares. A folha caiu diante da menina e falou Ah, menina! Você me faz virar um barquinho? Eu quero ser um barquinho. Você me ajuda? A menina falou Ah, claro, folha! Eu vou te ajudar. Ah, então ela pegou a folha e dobrou ao meio. Dobrou, marcou direitinho o meio. A folha ficou assim. A menina então teve uma ideia. Folha, você virou uma cabana. Você não quer ser uma cabana, folha? Ah, não! Eu quero mesmo é ser um barquinho. Então, a menina falou Tudo bem, folha. Eu vou te ajudar a virar um barquinho. Pegou a folha novamente, dobrou ao meio, marcou direitinho. E a folha ficou assim. Então, a menina teve uma ideia. Olha, folha! Você virou um livro. Você não quer ser um livro? Ah, não! Um livro, não. Eu quero ser mesmo. É um barquinho. O livro é legal. Tem muitas histórias. Mas eu não quero ser livro. Eu quero ser um barquinho. Tudo bem, folha, disse a menina. Pegou a folha novamente, dobrou um cantinho, dobrou o outro cantinho, O menino observou e falou Folha, você virou uma casa. Olha que legal! Você não quer ser uma casa? A folha falou Ah, não! A casa fica parada num lugar só. Eu não quero ser casa. Então, a menina continuou a ajudar a folha. Pegou, dobrou uma pontinha da folha para cima, virou, dobrou a outra pontinha para cima e ela viu que a folha tinha virado um chapéu. Olha, folha! Você virou um chapéu. Que legal! Você não quer ser um chapéu, folha? E a folha respondeu Ah, não! Eu não quero ficar na cabeça das pessoas. Não quero ser chapéu. Eu quero ser um barquinho. Tá bom, folha. Eu vou te ajudar, disse a menina. Pegou, dobrou os cantinhos. Para dentro, olha. Dobrou um cantinho, dobrou outro cantinho, Foi do outro lado e dobrou também. Um cantinho, o outro cantinho. Abriu. Olhou bem e falou Olha, folha! Agora, agora você virou um saquinho de pipoca. Que legal! Vou colocar pipoca em você. Pode? Não, eu não quero ser saquinho de pipoca. Disse a folha. A menina, tá bom. Já sei, você quer ser um barquinho. E aí, ela continuou a dobrar. Dobrou. Dobrou aquele lado para cima. Dobrou o outro lado para cima. E, de repente, a menina olhou para a folha e falou Folha, agora você é uma pipa. Você vai poder voar pelos ares. O que acha? Não, voar até que é legal. Mas eu já voei muito como folha. Agora, eu quero ser mesmo é um barquinho. Então, a menina continuou. Puxou um ladinho. Puxou outro ladinho. Puxou um ladinho. Puxou um ladinho. Puxou um ladinho. Arrumou. E falou Veja só, folha. Agora, você é um barquinho. A folha respondeu Obrigada, menina. Agora, eu vou navegar pelo oceano. Eu sempre quis navegar. Obrigada, menina. Tchau, tchau.